Oi, gente bonita! Eu sou a Arlete Scantamulo e esse é mais um Espírito Alcaste, aqui com o meu amigo... César Teres, pessoal, e hoje temos convidada, viu? Ela já veio aqui uma vez, ela tá voltando hoje aqui com uma outra técnica mega importante. Daqui a pouco vocês vão ver quem que é ela, quem que é ela. Mas antes disso, Arlete, vamos começar com os recados, senão a gente esquece sempre. Sim, a gente tem que começar pelos recadinhos, né? Se deixar pra depois, a gente vai entrando na conversa e vai se interessando e esquece da vida. Primeiro recado, gente, não esquece de dar like aqui pra nós no canal, se inscreve se você não tá inscrito, porque sempre tem conteúdo novo, todo feito com muito carinho, pra você que estuda oráculos, tarô, e também pra você que tá num processo de buscar a sua espiritualidade, que tá começando a querer entender esses caminhos, e hoje nós vamos ter um tema aqui fantástico, então fica por aqui. Porque é uma baita ajuda aí nesse despertar espiritual da gente, né? E a gente também tem aqui o botãozinho de valeu, onde você pode fazer doações pro canal, se sentir aí no seu coraçãozinho a partir de dois reais, que é bem baratinho, é bem facinho, é só você procurar aqui embaixo do vídeo o botão valeu, você pode fazer sua contribuição, ajudar a gente que a gente quer investir em equipamento, investir na qualidade do canal, e deixar essa experiência de nos assistir cada vez mais confortável, não é isso, César? É isso mesmo, pessoal. E além disso, tá, caso vocês queiram participar de uma forma mais ativa do nosso podcast, é simples, pessoal, tem uma forma que particularmente eu e a Arlete amamos, amamos a mão de paixão, que é o nosso programa Desvendando a Sua Vida. O que é isso, pessoal? É o estudo de caso que nós fazemos, tá? Eu com o Baralho Cigano, Arlete, a deusa do tarô com o tarô, tá? E nós vamos falar sobre a vida de vocês, pessoal. Para vocês participarem, é muito simples, tá? O que vocês precisam fazer? Mandar um e-mail com a história de vida de vocês ou situação com riqueza de detalhes para o e-mail aqui embaixo, contato.spiritualcast.com Mas, por favor, o programa precisa sair desde 40 minutos a uma hora, Então, tentem ser um pouco detalhistas. Por exemplo, me casei com meu marido em uma tarde primaveril de pleno outono. Meu cabelo estava esvoaçante. Brincadeira, pessoal. Mas, sem você mandar com riqueza de detalhes, nada de, por exemplo, ele foi embora. Ele vai voltar? Então, quanto mais riqueza de detalhes vocês mandarem para a gente, a gente consegue fazer com que o programa renda é uma forma muito mais rica para vocês todos, tá? Fiquem entrando que nós não vamos falar o nome de vocês, tá? Então, mas é importante que vocês mandem o nome completo, o nascimento. E eu acho que é isso, né, Lé? Tipo, adotou alguma coisa? É isso. Se você for perguntar, por exemplo, de vida amorosa, legal, mandar o nome completo, a data de nascimento da vítima ou da pessoa. É, porque assim a gente, é mais fácil para a gente entrar nesse campo, entrar nessa energia e trazer as informações, tá? Mas é isso. E se você prefere algo um pouco mais íntimo, só para você, sem dividir a sua história, mesmo que de forma anônima, com todo mundo aqui no Espiritual Cash, você pode agendar uma consulta, tanto comigo como com o César, que nós estamos aqui de braços e a agenda aberta para você. Então, estão aqui na descrição do vídeo, tem os links para você entrar em contato, agendar, e nós vamos ter um imenso prazer em te atender. Beleza? Dito tudo, César? Acho que dito tudo. Vamos chamar ela agora, a maravilhosa? Samara, nossa convidada surpresa. Surpresa não, que já está indo. Não, não. E a Samara Ferreira, que já esteve aqui com a gente, e que vai trazer um monte de coisa boa. Oi, Sam, tudo bem? Oi, minha linda. Oi, Samara. Tudo bem com vocês? Tudo bem, fala aí? Tudo ótimo. Na Santa Paz. E hoje nós estamos aqui para falar de expansão da consciência. Isso é esse, menina. É o nosso bonito, né? E é bonito, né? Um bicho que parece que tem sete de cabeça. Parece que tem um pouco mais, ó. Inclusive, meninas, eu queria agradecer a Samara, que você também foi responsável por um despertar da minha consciência também, tá? Não sei. Mas na hora eu não lembrei, mas no seu primeiro podcast que você veio, você comentou com a leite de um diás de cacau. Eu falei, que porra é essa? Eu nem sabia. Foi a primeira vez que eu fui ouvir sobre cacau, por naquele podcast, né? Aí, só que a medicina sempre encontra a forma de encontrar ter gente, né? Aí eu fui encontrando pessoas, não sei o quê, não sei o quê. Resumo da obra, né? Fui me iniciar nessa medicina. Virei guardando o cacau, mudou a minha vida do cacau. Então, se não fosse aquele podcast lá, que você começou a vir tomar cacau, eu falei, o que porra é essa? O que é isso? Então, cara, para a gente ver como a medicina, como a espiritualidade encontra as formas corretas das coisas que precisam chegar no nosso caminho, chegarem, né? E gratidão por você ser instrumento. Ah, muito obrigada. Daqui a pouco eu vou te contar mais, então, sobre esse cacau aí que você vai curtir. Ai, meu Deus. É muito bom. O cacau é uma das medicinas que ajuda muito nas questões do despertar, da expansão consciencial. E a expansão consciencial, né? O que a gente está começando a falar aqui hoje, na verdade, é sobre isso. Tudo sobre isso. Tudo sempre sobre isso. É uma coisa muito particular, uma coisa que vem, precisa vir de dentro, precisa vir da gente. E o que é isso? Até no meu Instagram, no canal, eu coloquei um vídeo, é de uma das pessoas que falam sobre isso bastante. E ele posta, ah, o despertar da consciência não é para todos. E assim, não é para todos. Está ao alcance de todos, sim. Está ali, é para todo mundo, sim. Para quem quiser. Mas tem muita gente que não consegue e não quer. Por que não quer? Qual é o lance, né? E o que significa isso? Questionar-se. Você está passando por problemas e, muitas vezes, repetição de padrões na vida. Repete. Você vai e resolve. Ou resolve esse problema. Não sei o que é que você vai ver deles. Dali a um tempo, a mesma coisa acontece. Problemas semelhantes, padrões semelhantes, se você está ali, passando de novo com as mesmas coisas. Esses padrões e repetição e essas coisas vêm porque a gente continua dentro também dos mesmos padrões de atividade mental e dentro das mesmas crenças, dentro das mesmas atividades mentais e tudo e que está o rosto que é bom. E com a boca de pedro. Por força de por conta de pensamento interno, por conta de afeto, por conta de carência, por conta de ego. E por conta disto, a gente não consegue dar um salto na direção dessa tal esposa. Então, o bicho é parado. Ela explica parado e não tem. Então, apertar da consciência é isso. É questionar-se. Isso serve para mim ainda. Isso ainda está servindo. Isso ainda é bom. O que passa? Tem que parar de falar nisso. Como eu posso mudar? Como eu posso conhecer? Né? Essa situação. O que essa situação está nos trazendo que eu ainda não entendi? Você precisa se questionar para o processo de autoconhecimento, então, nessa? Exatamente. Precisa. E hoje em dia, muito mais que os usuários atrás, a gente tem muitas ferramentas para fazer esse processo e para falar disso, né? Eu trabalho assim. Eu não vou falar do trabalho porque eu já trabalhei, né? no início da minha vida como eu vou chamar na cúmplica. Hoje, hoje eu faço o que eu amo. É diferente. Então, eu tenho iniciação em... em mais de um curso de uma pessoa e eu pratico bastante isso. E comigo mesmo. É uma ferramenta essencial para dar o autoconhecimento e assistência. onde a gente consegue fazer o autoconhecimento é o autoconhecimento, né? Acesso a informações que estão no nosso próprio inconsciente ali. Estão gravados, né? Na nossa alma, nosso filho, em toda essa... que é o autoconhecimento. E a gente consegue acessar muitos furos, a gente consegue devobstruir porque a gente consegue encontrar caminhos ali, sonhos. A gente consegue se orientar aí por conta disso. Por conta disso. E, recentemente, de encontro com isso, né? Muitas coisas do meu próprio caixa, eu, aqui, no espaço e hoje na minha casa, eu faço um pequeno cliente. Eu resolvi fazer um planoponto da Maria Eglis e se chamou a Tenda Vermelha. Então, a gente sabe se a Tenda Vermelha é uma uma prática muito antiga, Da antiguidade até antes de uns períodos menstruais, uns períodos a Tum, se as mulheres elas seguiam o rio, ele, sob uma Tenda Vermelha, afundarem em nós das outras. Tinha lá as imagens que devem ser frio, milho e demais. E aí, eu também vou, ele pensando numa rada de ele, ele vai ficar de cacau, né? Debaixo da Tenda Vermelha. Aí, transformei para o escosto que eu fiz uma Tenda Vermelha, muito bonito. Foi um dia de muito apolimento. Então, eu vi a Tenda Vermelha, fantástico, gente, realmente, o clima, né? Todo da Tenda Vermelha, uma coisa aconchegante, uma coisa toda energética, né? E aí, quando a gente fala do vermelho, eu acho que a gente tem muito a ver também com sangue menstrual, o sangue na hora do parto. É toda essa conexão, né? Da gente com esse lado mais... Eu vou dizer selvagem, mas eu não sei se é exatamente nesse, né? Mais natural mesmo, né? Mais natural. essência, essência, né? Essencial. Eu acho essencial. O vermelho, né? Traz muito isso também. Uma coisa do chakra base também, né? Dessa energia de terra, dessa energia de criação. É. Porque a gente percebe, né? Eu vou falar por mim, particularmente falando. A expansão de consciência. Muita gente muito ligada é... Ah, porque os strap their heads dizem porquê que é grande, porque tudo isso. Gente, isso é raro de luz. Muito bom. mas, à medida que se expandem o nosso grano, da nossa árvore, a caixa, precisa expandir as rainhas também. Porque senão a árvore vai pombar. e as pessoas, no geral, estão se esquecendo. Entenda. Estão muito deslumbradas, né? Com toda essa informação de mudança de estágio do planeta, que o planeta vai deixar de ser de provas e passar a ser um planeta de regeneração. É isso, né? É. E se fala muito ah, vamos sair da Matrix e não sei o que, não sei o que. Tá, Henrique. É muito legal. Acho que a última vez que a gente conversou, a gente estava conversando sobre isso, né, amiga? Que o pessoal fica muito nessa coisa de nomes e os ETs e essa, e essa, esse deslumbre todo acaba esquecendo o essencial, né? É, eu vejo, é, exato, exato, Arlete, eu vejo, assim, umas poes, assim, e a gente vê canalização, sombra, décima, centésima, décima, décima primeira dos outros, de Missambal, com calorinhos que aqui vem no outro, bacana demais, acho lindo. Essa pessoa, quando diz que é canalizando tudo isso, ela está mais velha. Ela sabe quem é, por exemplo, o guardião dela, cuida dela no dia a dia, está junto com ela, né? Ela sabe o que é isso, por que se trata, por que ela não está falando, entre esses caras, tem medo, tem medo, e por que é isso? Ela nem sabe do que eu estou falando. Guardião, achou, o demônio. aí já começa a crença, vou estar preso nessa crença ainda, de demonizar essas energias. Tudo é energia, somos energia, somos energia, tudo isso é energia. vocês existem que tem propósito, né, amiga? Vocês existem que tem propósito, né? A gente aprende aqui, até pelas leis herméticas, tudo que há, acima também há, abaixo. Existem as hierarquias. E assim, você acha, sinceramente, que a gente já está, assim, numa vibração da quarta e quinta, e etc? Mano, quando você olha para as tuas coisas... A gente já pensa a quarta, assim, com muito esforço, colega, aí já é confuso, né? Acessos, né? Acessos. Acessos. Daí achar que você está vivendo nelas, já é uma outra história. E aí, assim, né? Quando você olha alguma coisa... Estou falando de mim. Aí você olha para o que o coleguinha fez, o Anossi, que da hora, né? Aí você sente lá no fundinho, uma pontinha de inveja, uma pontinha de... Nossa, eu queria ter também. Você acha mesmo que você está na quarta, na quinta dimensão? Pô! E aí, eu acho que... Eu vou pedir para você, até para mim, tá? Vou te falar uma coisa. Eu tenho, né? A gente que faz esses trabalhos, usando ferramentas que ajudam na expansão da consciência, o cacau mesmo, né? Aquele momento, você está dentro do ritual, você sente essa expansão, principalmente do cardíaco. um dia... Aí você tem uma expansão de consciência, que vai te trazer cura, vai te trazer transformação. Eu entendo, né? Quando a gente toma o cacau, tem essa expansão, e aí a gente volta para a nossa rotina, às vezes é difícil trazer, né? Toda aquela sensação que vem, toda aquela informação, toda aquela energia para o nosso dia a dia. eu entendo que a expansão de consciência que nós estamos nos referindo hoje aqui, não é essa, né? Onde a gente entra num trânsito ou numa ferramenta ou numa medicina, mas é essa que a gente está a viver, que a gente vai viver de verdade, né? Porque eu acredito que tem essas duas coisas. Tem horas que a gente está, por exemplo, num trabalho mediúnico, você está ali conseguindo captar energias, informações do astral, e aí você tem uma expansão de consciência nesse momento, mas aí você volta para a sua rotina e isso vem, né? E diminui. É, então, exatamente. E onde está? Vamos lá, gente. O Senna teve aí um probleminha, ele teve que sair, mas nós vamos continuar batendo papo porque eu e a Samara porque nós somos dessas pessoas teimosas que quando se propõem fazer alguma coisa, vai até o fim. Vai, você vai estar bem, alguma coisa lá que ele precisou resolver e o próximo podcast ele está aqui de volta. Então, o que a gente estava falando de trazer, né? Para o dia a dia, para o dia a dia, para o hoje, é trazer mesmo a auto-responsabilidade, né? Anete? Trazer para a auto-responsabilidade. É muito legal você participar dos situais, é muito legal você ter vários acessos, é muito legal você estar à frente de projetos, né? De recura, de expansão de consciência, disso e daquilo, mas e como é seu dia a dia? Como o sol faz coisas de verdade? O que você faz com você? Porque falar de expansão de consciência, você tem que fazer o seu para começar, né? E essa coisa da pinda vermelha foi muito legal porque daí veio para mim, assim, umas ideias e falei assim, eu quero fazer mais com isso. Você dá brincadeira. é tão lindo nessa toda a gente. E a lenda vermelha foi só mulheres. Foram só mulheres, né? Naqueles dias, teve rota de couro, teve fracal, e foi bem gostoso, assim, eu falei, tem outra coisa, eu estou sentindo uma energia meio alaranjada, vidurada. e aí eu falei assim, ele vai fazer um negócio que se chama a Casa da Porta Laranja. O que é isso, né? A Casa da Porta Laranja. A Casa da Porta Laranja é uma, é um lugar, é um lugar que já existe na sua trávida. É um lugar onde qualquer um pode entrar, pode sair. Ou seja, sabe? É um lugar onde tem amizade, onde tem passeio, onde tem estudo, onde tem trabalho, onde tem parceria, sabe? Onde tem um grupo que diz respeito aos processos dessa extensão. Tipo, se tudo que for contribuir, colaborar pra ele. Eu nasci artista plástica. Eu nasci fazendo isso, sempre gostei muito. É uma coisa... Até hoje, o teu WhatsApp tá gravado no meu telefone como ateliê. Ateliê Samar. Eu tenho, né, o outro Instagram que eu tenho é Ateliê Samar Ateliê. Eu sempre mantigo e eu mantenho assim porque minha vida é um ateliê. Minha vida é um ateliê. É sempre criando e isso faz parte de mim. E hoje que eu tenho consciência sobre esses processos de exposição da consciência, a ideia dessa forma da Porta Laranja é criar sabe? Através da arte a gente consegue trazer muita sensibilização pra esses coraçõezinhos peludos. Porque tem... Existe uma dificuldade muito grande também das pessoas quererem lidar com os próprios processos. Não sabem. Não aceitam. Ah, vou... Eu preciso sair da matriz. Gente, é... A gente tá consciente dentro da matriz. A gente não vai sair assim da matriz. Não é a ideia de sair da matriz. Por quê? é... Entrar num lugar onde você perde um pouco a conexão aqui de estar aqui na terra com o pé no chão e realizando o dia a dia. Sim. Claro. E dentro da matriz tem uma série de lojões e tem uma série de coisas que a gente tem que ficar consciente. E aí que vem essa expansão de consciência, né? Exato. E aí também... Encarnado, gente, é pra viver encarnado. Se fosse pra você sair da matriz, amigos, você estava... Eu não tava aqui. Eu não tava aqui. Entendeu? Eu vou sair da matriz no dia que eu desencarnar. E aí... Sabe? Vou olhar lá. A água é claro. Na verdade, eu sinto... Eu sinto... que nem desencarnando a gente não sai assim. Não sai assim, não. E eu acho, sim, que o grande lance da Latrix é justamente que a gente vai aprender a materializar. Aprender a manifestar. Aprender como funciona. Criar. Sim. É? Isso, aprender como é criar, não é só criar, por exemplo, quando a gente fala isso, também é uma sensação engraçada. Você dá a impressão que você vai criar, assim, um carro, um carro, um dinheiro. É, mas é igual eu, um ilusionista. Tirar o pano, assim, lá, se aparecer um carro, você vai criar sua realidade de realizações. De começar a lidar com os processos, processo de perda, processo de término, fechamento de ciclos. Então, expandir também é isso. De entender que a gente precisa começar... Cara, quero... A gente estava conversando agora há pouco, né? Eu quero mudar de visual. Eu preciso mudar. De alguma forma. De algum jeito. Se eu estou sentindo e se faz sentido, então eu preciso fazer. Eu quero experimentar. O que eu preciso fazer? Preciso fazer... Não fica sofrendo porque está fazendo isso, né? Hoje eu escrevi até sobre isso. tem duas maneiras de você lidar com as coisas difíceis, né? Com as coisas difíceis. Você pode lidar com o sofrimento. Homem. Sim, sofrimento é uma escolha, né? E ali, na hora que a gente estava falando, né? Nessa história da expansão da consciência, de quando a gente volta, né? Dessa expansão. Essa expansão que é temporária, que eu estou acessando. como às vezes é difícil trazer aquela iluminação para o aqui e agora, para o dia a dia. Era justamente por isso. Eu tive uma experiência mística onde veio muito, muito forte essa informação de sofrimento e escolha. Só era isso. Se tratava disso. Naquele momento de consciência expandida dentro do trabalho espiritual, aquilo era claro como o almoço do dia. Sabe? É isso. Mas aí, quando você está aqui no teu dia a dia e as coisas vêm, aí você olha o teu sofrimento, você começa a sofrer as coisas, porque nós estamos aqui na 3D, né, gente? Na Matrix. E a gente reage realmente às coisas. E aí, a gente faz, e aí? Como é que eu escolho agora? Agora eu estou sofrendo aqui, estou com o problema que está me dando aqui uma aflição, uma raiva, uma agonia. prometo que eu não escolho isso. É só se escolha, quando a gente está aqui no dia a dia. É bem só para mim. Você, você, sofre uma pedra. Aí você quer chorar, é ficar mal. O que é isso que eu chorar? Tudo bem, você se sentir mal, é do homem. Não é porque a saudade, é que isso é pra você, mas isso é pra você, é só pra você, é porque a gente quer a família, que eu não sei. É mal que a gente tem um sofrimento, mas se não tem triste, ou tiver a saudade. Mas é culpa aqui, é porque você vai fazendo a palavra, estudando sobre que a morte, não existe. Né? Que é só o propósito físico, né? Vai, né? Existe todo um paquete em você. Você tá... Ou você é só da luta para fora, inclusive. Aonde você tem que ser expandido? Acabou? Sabe? É que se a gente for pensar assim, de fato, né? E quando a gente tem essa certeza mesmo da continuidade da vida, essa coisa de saber que a pessoa morreu, a gente entende que ela não acabou, mas mesmo assim a gente vai ver o luto, né? De pensar nessa história de vida e de pensar nessa falta que a presença física da pessoa vai fazer. E aí eu acho que aí também é expansão. É você entender aonde você está e acolher os seus próprios sentimentos sem educamento, mas sem drama. Exatamente isso. Exatamente. Entender que isso é natural. É natural, exatamente. Né? Porque a gente percebe... Eu tenho percebido muita gente enlouquecendo e ficar afegada nisso. Né? Esse apego demais a esse tipo de coisa, de tudo isso. Gente, é uma saudade pelo bairro que existe. Ah, eu sinto demais isso. Então, eu sou... Nós, hoje em dia, temos ferramentas para sair dessa história. Então, se para ter um pensamento grande, vamos, então, procurar por quê? Existe ali algum bloqueio. Existe ali algum problema de um outro sendo. Então, vamos com as ferramentas que hoje temos trabalhar para nos gastar, para mudar isso. Mas aí... É a necessidade, né? Exatamente. Aí que faz. Aí a coisa se torna... É incrível de lidar. Não é? Exatamente. Aí que vão entrar as ferramentas energéticas, né? Que a gente tanto usa, que as mesas radiônicas, as terapias de passe, várias outras terapias que vão ajudar, né? É. Esses dias atrás, eu comecei a utilizar a aquarela. Hemioterapia. Usando arte-terapia mesmo. É. E por que aquarela? Aquarela é diferente de outras culturas e de outros orquediais. Porque você tem que lidar com a água. Até que é a própria representação do sentimento. E quando você pinta com a água, é... Não tem um pouco. Não. Ela vai sair. E você precisa obedecer, deixar ela fazer o caminho. E você precisa ser um pouco. Então... É que... Você vê, é um trabalho... É um trabalho de paciência. É um trabalho de observação. É um trabalho de sentir. Você não vai dominar aqui. Você não vai controlar com a técnica. E foi tão gostoso. Eu dou... Ou assim... Eu tenho um encontro de arte aqui. Uma vez por semana. E aí eu comecei a colocar, né? Para cada pessoa que estava aqui. Eu falei, então... Nós vamos trabalhar com a aquarela. Ah! Que mesma! Né? Fica com a aquarela. Falei, gente... A gente faz isso quando a gente está na escola. Quando é criança. A gente vai fazer de um outro jeito. Música e várias coisas. E fui trabalhando... É... Dentro... É... Na multidimensionalidade. Porque conheço outras ferramentas. Lógico. Abrir um campo energético. E falei... Vocês vão sentando. São vocês. São vocês. E vão achando que a própria árvore conduza o trabalho. Ah! Ficou gostoso. Foi uma tarde. E depois elas comentaram. Elas falaram isso. A gente não pensou em nada. A gente não pensou em nada. A gente não pensou em nada. Lógico. Tirou o controle. Quanto mais você quer controlar a situação. Mais você sofre. Sim. Mais dor. Então... O que é o processo da expansão macrociência? Se não. O questionamento. Que você precisa fazer com você mesma. Fala... Olha... Eu estou indo. Estou fazendo essa prática. Mas cara... Está sendo legal para mim. De onde eu vou ficar fazendo isso? Que não está virando. Isso tem a ver com tudo, né? Isso tem a ver com relacionamento. Com religião. Com família. Com tudo. Com esses padrões repetitivos. Que você estava citando, né? Vocês sabem que conforme eu estou me aprofundando mais e mais nas terapias de vidas passadas. Eu tenho descoberto uma coisa assustadora. Na verdade é uma coisa que eu já olhava assim. Mas estou vendo casos e casos e casos e casos. Está ficando muito horrível. Então... A gente tem essa... Nessa ideia. Meio romance espírita. De que lá em casa são passadas. Eu dei um tapão na tua cara. Agora nessa vida eu tenho que compensar isso de alguma forma. Então eu vou ter que prestar um serviço para a sã. Ou eu vou deixar ela me dar um tapa na cara. Gente, não é isso. Sabe essa repetição de padrão que nós estávamos falando? Você vai repetir o padrão até você ressignificar que... Até você agir de forma diferente. Você repete o padrão, vidas e vidas. Então você tem assim. Alguém que é uma albose e alguém que é uma vítima. Essas pessoas vêm no papel de vítima e albose em várias situações. Pai, filho, dois amigos, chefe e empregado. Então esses padrões e vidas e vidas. Então não é que você vai ficar aqui. Ai, a pessoa é meu karma. Eu tenho que aguentar os desmandos dele até acabar a vida. Porque eu paguei. Não é. O negócio é você entrar na porta laranja. Entendeu? E lá descobrir um outro jeitinho de lidar com a situação. Porque senão a vida que vem é a mesma coisa. Você vai ficar de novo submissa a vontade daquela pessoa. Ou vai repetir o padrão enquanto você não mudar o seu padrão. Véem? E tem uma coisa. Tem uns agravantes aí por dentro. A gente vai entendendo. À medida que a gente vai estudando. Principalmente essa praça da fisicatória. Não por aclônico. Mas, que é assim. Primeiro, né? Tem uma galera que ainda bate uns cheques. Ou um monte. É pra incluir. Pra ampliar. Essa quantidade de livros aí. E achar que a gente tem que pagar uma profeta de fã. Fazendo cadeia de isolamento. Peridas que a gente não viveu. Repetivamente. A gente vai ampliando. E ampliando. Fazendo fã. Que a gente não viveu. Eu falei aquilo. Então tem as livros holográficas. E nem mesmo. Essa informação eu não tinha não. Tô aqui até assim. Eu falei. Ah meu tio. É. Pois. Pra o que? Incultir culpa. Incultir sensações que te mantém presa ao padrão. Exatamente. E aí tem que ver onde que tá esse tipo, esse implante aí. E poder tirar. E aí como é que a gente tira, gente? Olha só. Eu acho que eu e a Samara, a gente tem aí uma sintonia. A gente se fala muito. A gente tem uma amizade de muitos anos. Eu acho que ela vai concordar em número de genetral. Quando a gente tá falando de expansão de consciência. A gente tá falando sim. Desse lado. Autoconhecimento. Energético. Tá? Esse lado. É espiritual e energético. Como ela tá falando. Tem que tirar esse implante. Tem que tirar essa energia. Tem que limpar ali. Uma magia. Um. Contrato. Um pacto. Tudo isso vai pesar. A gente tem esse lado psicológico. Emocional. Que é a obrigação de cada um. Que vai trabalhar autoconhecimento. Que você vai trabalhar essa parte sua. De olhar pra você. E nisso, gente. Tanto a gente tem muitas vivências. Essa arte de terapia maravilhosa. Que a Sam tava descrevendo. Que aquelas pessoas participaram. Entenderam como é o suir dela. Com a vida. Né? E. E tem. Milhares. Né? De técnicas. Realmente. Psicoterapia. E tem. Tanta coisa. Que a gente já tem ferramenta. Hoje. Nesse sentido. Né? E tem o lado físico. Você também precisa cuidar da casinha. Né? Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa se movimentar. A sandança. Maravilhosamente. Vocês lembram. O que essa mulher faz de dança. De salão. O que ela pratica. O que ela. Integra todas essas energias. Através da dança. Então. A gente. A gente. É. Multidimensional. E eu acho que. Essa expansão. Da consciência. Pelo menos. Tem que ser. Em todos esses. Amigos. Não é isso. Não é assim. Eu vou lá. Procurar a Samara. Eu vou fazer um monte de mesa radiônica. Um monte de trabalho energético. Ela vai tirar todos os meus chips. Vai tirar um monte de forma de pensamento. Anular um monte de contrato. E agora eu estou feliz. Não. Eu tenho que ter minha expansão de consciência. Ou seja. Eu tenho. Também. Fazer o meu lugar de alto. Conhecimento. É assim que você faz. Faz sua parte. Faz sua parte. Faz sua parte. Porque. Às vezes. Tudo isso. É possível. É possibilitado. É retirado. É trabalhado. E aí. Você não dá o troço no quarto. E aí. E aí. Você volta para o mesmo lugar. Por que você não está animado? Por que você está animado? Então. E assim. Essas ferramentas que você está trazendo. Com essa. Abertura dessa porta laranja aí. Entendeu? Um acesso. É a possibilidade de um acesso mais fácil. A mais fácil. Não tem fácil. Não tem difícil. Não tem certo. Não tem errado. não é isso, mas toda essa minha vivência com a arte com a multidimensionalidade eu estou realmente praticando isso expandindo isso para esse tipo de coisa trabalhando com a arte com a multidimensionalidade através de técnicas de arte também passando por meus países tem a parte toda da comunidade que eu trabalho também já morreu, trabalhando em dinheiro hoje o que eu falei muito bonito e fez o que eu disse que já fiz a gente lá no filme tem as líquido que eu estou praticando porque tem algumas são reagens reagens sem sasso mais nem o já que eu estou praticando com a arte e não eu acho que não é bem que eu descobri que isso é o caso que eu estou praticando que eu estou praticando atrás é isso arts minhas discut Há que eu estou praticando -" aggressionômeenenenenenenenese freedom na verdade ness e passagem traditional os experienced e a forma é voar a gente vai fazendo muita coisa dentro desse instrumento, e de uma forma alerta. Eu acho isso fantástico, essa coisa de trazer essa leveza, essa parte até lúdica que a arte traz também, a dança. Nós tivemos aqui uma convidada que vai falar de dança circular. Bacana isso. E aí, toda essa questão também de como é leve, como tudo pode ser leve, integrativo, e bacana, e curador, né? Sim. Essa, sim, é a invenção dessa parte. Ah, porque tem coisas profundas, que a gente precisa trabalhar em uma pequena cidade, mas, por exemplo, dentro de uma léquina, a gente consegue trabalhar uma questão de alívio, sem acessar nem a palavra. Ele trabalha de forma simbólica, né? Sim. E aí eu vou contar aqui para o povo a última sessão que você leu para mim, que foi uma experiência incrível, assim. E foi uma coisa de um resgate muito profundo da minha criança interior, e tudo de forma lúdica, sabe? É um simbolismo, é uma historinha contada. Então, não precisou acessar dor, não precisou acessar trauma, não precisou acessar nada. Só esse lugar de ir lá e resgatar uma fractal, né? Uma parte minha que estava ali adormecida. E é engraçado, depois que a gente fez essa leitura, vira e mexe, eu sinto alguma mudança em mim, mas meio que mais no sentido mesmo da minha criança estar mais felizinha. E aí eu lembro, sabe, do trabalho. O coração foi mesmo. A gente fez lá esse trabalho, esse trabalho todo simbólico, mas é muito interessante como isso reflete, né? E aí reflete de uma forma muito espontânea. É aquilo que a gente estava falando. Quando você vê, você está agindo de uma forma mais leve, e você fala assim, uai, cadê a ansiedade? É bem isso. Eu só me perguntei, eu me peguei em alguns momentos e lugares, eu falei, nossa, não farei. Não farei desse novo. Eu não estava sentindo com isso. É tipo assim, eu sempre fui muito preocupada com dinheiro, vai ter dinheiro para eu pagar, vai ter dinheiro para eu pagar. Hoje em dia eu sou assim, não ia ter. E estou fazendo minhas coisas, sabe? E aí eu falo, uai, porque eu fico procurando. Eu falo, uai, mas por que eu não estou nervosa? Eu sei que vai vencer e eu sei que eu ainda preciso construir esse dinheiro. Mas é uma tranquilidade, sabe? É uma coisa assim, não, não, está tudo bem. E fica tudo bem. Chega no dia, o dinheiro está lá e pago e pronto. Então, isso daí é expansão. É. Mas é engraçado, Sam, que é uma... Quando você lê a teoria da lei da prosperidade, que você não pode ficar preocupado, você está gerando ansiedade, falta, medo, mas você não consegue parar de se preocupar. Você consegue falar assim, não vou ficar preocupado. E aí você vai, né, e se distrai com alguma coisa que seja, mas é que está ali, né, está lá no fundinho, está assim. O boleto vai vencer dia 10. E aí você... E aí, não, aí de repente te passa mesmo, sabe? Fica uma coisa assim, ah, é mesmo, né? Vai vencer dia 10. E aí, quando você foi lá, quando você foi lá, fez o acesso lá na teleenergia, lá, que estava acontecendo, estava causando-se essa ansiedade toda. Você mexeu lá? Eu via tudo aqui. Eu via tudo aqui. E você começa a ficar realmente mais leve, né? Permita-se. Se permitir. Você percebeu. É, e assim, é assim, é quando a gente percebe. Ai, não é tão legal. Tem alguma coisa errada também. Então, eu preciso fazer outra coisa. Aí vai lá. E aí você tem você. Mas, tem gente que usa um patrão para isso, para se desapegar disso, entendeu? É, a pessoa que vai dizer, não, assim, eu desço sofrimento, porque senão ninguém vai olhar para mim. Então, tem a carência ali, né? A atual carência que fica. Você tem que falar para a carência. Para você se livrar das outras coisas. Então, a carência é uma crença limitante também. Está sentindo em fome, ou não é de alguma coisa. Mas por que eu estou assim com o meu filho? Eu quero estar assim. Eu estou sentindo que alguma coisa está me enxerçando. Você é o meu. Como eu disse. Eu não quero enxergar isso em si mesmo. Não me consegue virar assim. Aí, eu me enxergo. E mesmo quando eu quero. Existe um motivo. Existe uma história. Existe um porquê. A forma como você sente isso. É a sua interpretação. Existe. Vai passar com você. Tem ali uma situação de escassez financeira de fato. A pessoa está desempregada. A pessoa não está conseguindo emprego. As reservas estão acabando. Ela está com medo de ser despejada. Está com medo de uma série de coisas. É o medo real. É a situação real. Mas como que ela lida com isso. Que lugar que isso pega. Isso também é diferente de pessoa para pessoa. Mesmo que o problema estando muito concreto. Vai ter um lugar onde esse problema vai partir. E às vezes você escolhe assim. A forma como você vai enxergar aquela situação. Né? E aí, se você não está conseguindo escolher. Ou se você não está conseguindo lidar com isso. É aí que você tem que pegar. Olha. Isso daqui é impossível para saber isso. Né? Isso só fica assim. Só fica assim. Ah, agora está bem certo. Só feito. Só feito. Aí, você vai ter um questionamento. 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 É, e você. Porque tem momentos. Eu não sei se já pensei. Eu sei. E você passa assim. Mostra. Para mim. Eles são que se organizar. Para que é impossível. E tem umas confusões. Assim. Para o cara. Pau. O negócio está encaixando. O que é? Onde é? Aí você. Eu. Pelo menos assim. Eu sou uma defesa. Meio louca. A louca da organização. Eu sou bem menos controladora. Do que eu já fiz. Mas. Quando eu percebo assim. Uma desorganização. Eu começo a procurar. Falei que tem alguma coisa errada. Oh. Pessoal de que. Eu come. Eu vou procurar. Alguém que me auxiliou. Né? E tem meu. A gente atende as pessoas. Né? E assim mudando. A gente também precisa. Não. Dê-se. O que é isso? É. Eu te preciso entender. Aqui, gente. Uma mão lava a outra. E lava a cabeça. O corpo. Todas duas juntas. Entendeu? É. E direto. A gente faz trocas. Né? Eu com a Sam. Eu com o César. Amorena. Então, a gente que está nesse lugar. O cuidador. Também está se cuidando. Né? Também está tentando crescer. Também temos. E às vezes a gente vê, né? Qual o Instagram. Se olha lá. Todo mundo é feliz. Menos você. E nós também, que estamos aqui no curso terapeutas, nós também temos a nossa cura a ser feita, né? Então, também requer o trabalho. Também requer uma dedicação, né? Para isso. Então, estamos perfeita. Nem estamos posando aqui de Donas da Verdade, não. Os jeitos... E assim, eu preciso falar aqui, não do ano passado, que o segundo ano que eu falei, é da minha aposentadoria. Uhum. Foi uma aposentadoria para minha capacidade. Foi proposta de questão de investigar, de que eu conheço. E aí, todo mundo fala, assim, olha, prestar, né? Ah, isso é preciso para que eu fique na análise. Mas, inclusive, o fato. Quem tem que fazer esquisidade e fotografica, emocional, mediúnica, energética, está muito suscetível. Muito suscetível. E, por isso, independente do ambiente, hoje em dia, que vem o ambiente, eu não é possível. E você, depois que saiu a tua aposentadoria, e que você realmente cortou os vínculos, né? E pode se dedicar aos teus projetos, e a Casa da Porta Laranja é o que está nascendo, tudo, essa tenda vermelha, toda essa coisa legal que você está trazendo. É, você é outra pessoa, você tem outra energia. Então, eu não consegui respirar, né? Sim. E assim, o corpo começa a ficar já, por... E eu ainda tenho as leis da pequena luna. E a gente está indo lá, porque ele não é muito complexo. E ainda, assim, tem todas as leis. Eu não estou bem. A gente também tem que entender o nosso limite, que a gente tem. A gente já tem o corpo físico comprometido. Então, eu tenho que entender o meu limite. Hoje, não dá. É uma das bases que eu estava falando agora, a Porta, que a gente estava falando. A gente tem esses três pilares que precisam ser olhados. E o nosso corpo físico faz parte do seu poder. Ele tem que ser respeitado. Ele tem o seu relíquo de manifestação física. Então, se você ultrapassa muito, até energeticamente, você não dá conta de nada. Nem de você, nem de ninguém. Nem de você, nem de ninguém. Você é isso. E aí, às vezes, eu vejo essas pessoas saindo, fazendo mil cursos, e digo... E aí, às vezes, eu tenho que aprender o seu relíquo de manifestação física, e aí, às vezes, eu tenho que experimentar para ver se é, se não é, né? Mas, cada caminho, cada um tem o seu caminho, né? Cada um tem o seu caminho, né? E aí, é uma sucessão. E aí, é uma sucessão de eles, é certo? E assim, e assim... Alguém, você quer saber mais como que pode ser atendido aí por esses... Ou, né, participar desses projetos todos? Como é que faz? Eu tenho o Instagram, ali, pode... É a casa da Porto Aladão. Eu achei tão lindo esse nome, gente. Achei tão gostosinho. Então, foi assim... E é tão engraçado. Eu coloquei a linguagem, né? Medicine Boy, tá ali. E eu tenho visto essa porta, de verdade. Aquilo foi criado. Criado. Mas eu tenho visto ela de verdade. De verdade, eu vi, eu vi na casa, exatamente. E ainda tava com a minha mãe, perguntei, e eu tinha que... Falei, não faz aqui pra você tirar a foto? Eu falei, não. Isso é daqui. E depois você encontrou a casa física, é isso? Encontrei a porta física. Teres... De onde eu tinha tirado uma foto, não tirei. Falei, caralho, então. Então, vou me acompanhando. É comum, né, as pessoas pintarem portas de laranja, né? Não, e exatamente do aquele jeito. A porta é exatamente do jeito que eu coloquei nós. A estrutura física toda, eu falei, cara... Aí, essa porta vai dar acesso aí, tanto a esses trabalhos em... Você tava citando quem tá ali em São Bernardo e pode usufruir disso presencialmente, gente. Demorou, tá? Mas essa porta pode viajar também. Mas essa porta também viaja, né? Então, quer dizer, vai ter os atendimentos online? Como que é isso? É, tem atendimentos online. É, tem qualquer coisa, né? O fato de me envolve a minha, o fato de me ajudar. Só entrar no ponto alto, procurar ali, e observar quando tem os atendimentos aqui. Eu tenho um fim, eu tenho que me ajudar, mas... Mas sem-nou, há despremei-se de fora, em-demê. Vai. E nos últimos domingos, eu me conheço a parte da língua. É, só tava falando desses atendimentos sociais que tá levando aí essa porra pra muita gente, né? Uma coisa bem acessível, bem legal, né? E legal. É, mas é o arte e a nossa parte, né? No sentido da compaixão também, né? De entender, não é? Que é um dos poucos, né? É um dos poucos. isso é muito bom as pessoas saíram daqui a pessoa entra e fala a cara sai com outras isso é o gratificante é a parte mais gostosa a parte mais gostosa e assim me sinto não sei se perfeito é uma coisa pesada ah sim é você sabe que falando em a caixa né esses tempos atrás eu fiquei numa coisa de que eu trabalho muito, eu trabalho muito mas por que eu trabalho tanto que padrão é esse que eu tenho que ter tanto sacrifício pra trabalhar né pra ganhar dinheiro pra fazer as coisas, por que eu tenho que ter tanto esforço aí eu entrei na caixa perguntando isso que padrão é esse de relacionar uma coisa mal aí eles me mostraram flashes de várias fitas assim que eu trabalhei e todos os trabalhos que eu tava realizando era com muito prazer eu tava muito felizinha né até uma uma das cenas que mostraram é o freira cuidando de uma hortinha e eu tava toda felizinha e eu tava toda felizinha cuidando da hortinha só pra mexer nos temperos umas pimentinhas e aí eu era bruxa até freira eu era bruxa aí 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 falaram assim que sacrifício você faz pra você gosta aí sai da caixa gente a verdade não tem sacrifício e aí depois disso parece que eu tô conseguindo equilibrar mesmo mais o meu tempo e me dar mais diversão e fazer a ideia de sacrifício mas eu continuo trabalhando igual então é isso é isso aí e aí voltou mais leve aí voltou mais leve sabe aí comecei a me organizar melhor mas naturalmente assim então você desbloqueou essa crise interessante isso desbloqueou essa crise que você foi na macaxe você fez o próprio resgate né e desbloqueou a crise que sacrifício onde que tem sacrifício onde você tá sacrificando sabe você tá fazendo nossa é porque pensa pensa você você aí dentro da sua casa você tá fazendo salinha no gato né não mas assim também não precisa ser né ficar a vida inteira sem fazer nada mas também assim né essa coisa da mas era uma ideia sabe era uma ideia não tinha não existia isso de é é tá me sacrificando com o trabalho com o pelo dinheiro não é só tudo fazia e aí na hora que tirou esse peso do sacrifício se organizar de uma forma mais leve ficou muito mais fácil exato engraçado vai mais de peso sabe é isso daí que vai expandindo isso daí é o autoconhecimento isso daí é a ferramenta nossa gente vou falar uma coisa pra vocês assim que acho todo mundo devia saber ler e destacar a gente sabe que não é pra todo mundo até pelo que a Sam falou são escolhas então você entrar nesse universo você assumir uma responsabilidade é uma ferramenta que você tem que você não tem mais desculpa entendeu que tudo você vai lá e fica sabendo então a escolha é por que que não é pra todo mundo porque não é todo mundo que tem capacidade não todo mundo tem a escolha é eu quero trazer essa responsabilidade pra minha vida né então as vezes a pessoa até não consegue fazer o acesso porque na real não quer essa mudança tá no fundo tem um bloqueio mas Deus fosse você fazer tá o que eu acho fantástico e eu tô querendo aí me aprofundar a Sam já fez mais um monte de cursos lá com Jura Arcanjo e eu tô de olho assim mas quando vai ter outro desse eu também quero e aí a gente vai cada vez mais expandindo a consciência e trazendo essa expansão pras pessoas também né é isso sim e assim é canal canal cada um que expande pode ajudar a outra amiga é bem isso é outra imagem que veio na caixa também que você acabou me lembrando agora teve um questionamento de o que é minha função e eles mostraram uma velhinha acesa no ambiente escuro então aquela velhinha ela tava iluminando só com uma vela e era uma velhinha mesmo bem petitinha sabe mas ela já não deixava as pessoas na penúlpia total já era ali uma poça aí foram mostrando outras velhinhas sendo colocadas sabe e de repente aquilo fazia um caminho aquilo fazia realmente né sofria diminuía muito essa escuridão mas era como se a senhora a senhora a senhora a sua função é só ser uma velhinha você não precisa ser mais assim sai dessa história de que tem que ser um grande messias transformado você só precisa ficar aqui sentadinha iluminando porque e só o tanto que você consegue só essa coisa pequena não tem problema porque vai ter outra 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 e essa luz vai se fazer e essa escuridão vai ser dissipada né mas tão linda mas tão linda sabe e deu uma paz e falou assim gente a minha missão é tão simples é tão pouquinho que eu preciso fazer para de loucura aí veio o mestre atrás e falou para de loucura né não pior que não e falou amiga é isso é só isso sabe e aí ficou tão leve também então assim ok né não tem obrigação de ser um holofote como sendo velhinha então você é uma boa velhinha sabe é isso que te deram para fazer é isso e direitinho e pronto e pronto e tá ótimo é só isso eu falei gente missão agradável é muito agradável é muito gratificante é muito gratificante você olhar para as pessoas né você vê que a pessoa entrou de um jeito e saiu de outro é muito então é triste então é triste com aquele rosto né deixar a banheira e saiu só o mundo sim é muito gratificante isso isso é o que vale a pena né a hora que eu perdi essa de uma mensagem de alguém que a gente atendeu e falaram realmente eu não tô muito feliz que as coisas estão andando que melhorou isso pra mim é a minha recompensa maior sabe então não há vaidade de que eu participei não também eu não tenho isso uma coisa de falar legal tá acontecendo né legal as coisas exato quando eu vejo isso né essa igreja toda que a gente trabalha eu não falo assim ah eles trabalham comigo não só que eu trabalho pra eles isso é essa igreja do lado então eu sempre falo mesmo de ajudar eu falo assim na mesa eu falo assim gente eu sou só você sabe quando você vai comprar um móvel numa loja não tem o moço que tira o pedido você chega lá e fala pro moço você precisa de um armário aí ele te dá tira o pedido né quem fez o armário foi outra pessoa quem você vai no caixa você vai pagar pra outra pessoa você tem o entregador o montador todo mundo todo mundo que fez isso pra aquele armário chegar na sua casa eu só tiro o pedido eu só mando o pedido pra eles eu sou só o pedido só o pedido só tiro o pedido né e tá tudo certo foi um prazer foi um prazer incrível eu tenho você aqui de novo amei essa conversa vai voltar muitas e muitas vezes vamos falar de vermelho de laranja de dourado de amarelo de todas as cores e é um grande beijo pra você gente você que assistiu até aqui gratidão não esquece de clicar aqui no joinha pra ajudar o canal e tamo junto sempre tem vídeo novo continua por aqui um beijo gente tá